O Festival Exceed foi um desastre. Pois é galera, Terry Uten aqui e digo para vocês que o primeiro evento do Yugo Master Duo não conseguiu atingir ao seu propósito, que era incentivar os jogadores a usar decks focados na invocação Exceed. E olha que a Konami realmente tentou, ela fez uma banlist extensa para o evento, banindo todas as outras invocações do Extra, limitando decks como o Elush, entre outros, para evitar que os jogadores usassem algo sem Extra Deck. A Konami também acertou em disponibilizar decks emprestados para o evento, porém errou na força desses decks, deixando eles praticamente inúteis, de uma forma que dificilmente ganhariam de um jogador com um deck próprio. Outro erro na minha opinião foi a distribuição das recompensas. Tínhamos cerca de 4 mil gemas distribuídas, porém na metade do evento a gente já pegava a maior parte delas, ficando só poucas recompensas de 20 gemas, o que fez muitos jogadores abandonarem o evento na metade. Mas o erro que custou o evento foi você não deixar o like nesse vídeo, certo, deixa o like aí. Mas voltando, o erro mais crítico foi na distribuição das medalhas. No evento Exceed você ganhava 100 medalhas por vitória e 50 medalhas por derrota. Os jogadores viram que a conta não fechava, era bem mais rápido você subir perdendo do que ganhando. Se um jogador desistisse do duelo, ele não ganhava medalhas. Sendo assim, os jogadores começaram a usar decks autodestrutivos para perderem para si mesmos, e assim farmar o evento em alta velocidade. Enquanto um jogador que levava o evento a sério demorava cerca de 10 a 15 minutos para terminar uma partida e ganhar 100 medalhas, o jogador que usava um deck autodestrutivo perdia 10 partidas nesse mesmo tempo e ganhava um total de 500 medalhas. Isso gerou bastante discussão entre os jogadores, de um lado a gente tinha os que eram contra os decks autodestrutivos, pois afirmavam que acabava atrapalhando o evento, deixando o evento chato, e de outros que eram a favor, já que não atrapalhava ninguém e era benéfico para os dois jogadores, tanto que estava perdendo de propósito quanto que ganhava, pois subia mais rápido. Incrivelmente a Konami não demorou muito para agir, e depois de cerca de um dia do evento, ela mudou a quantidade de medalhas ganhas para 500 por vitória, mantendo 50 medalhas por derrota. Isso foi para desestimular os jogadores a usar decks autodestrutivos, pois agora ganhar compensaria mais, pelo menos na prática. Isso funcionou entre astras, pois ainda tínhamos jogadores que insistiam em usar decks autodestrutivos. Tendo isso em vista, vamos falar agora sobre o possível próximo evento, o Festival Synchron, e as mudanças que a gente poderia ter nele. Então, bora vir aqui comigo, logo depois do nosso patrocinador. Código promocional, zona de duelos tudo junto, e onde você vai usar esse código? No site da Liga Yu-Gi-Oh, o maior matchplace da Yu-Gi-Oh do Brasil. A cada R$ 50 em compras, usando o código promocional do canal, você ganha um cupom para participar dos sorteios mensais da Liga. E esse mês, são 50 sorteios. De uma box, edição colecionador, Speed Dual GX Dual Academy. Link na descrição. Sim, eu acredito que ainda esse mês, teremos o evento Synchro, já que a sequência que faz mais sentido seria Exceed, que já aconteceu, depois Synchro, e depois a fusão. Eu acredito que, assim como o evento Exceed, a gente possa ter um evento Synchro na segunda metade desse mês. Mas agora, como o Colômbia poderia fazer para esse evento funcionar bem? Eu acredito que o primeiro fator seria distribuir melhor as recompensas. Deixar umas 600 gemas para pegar somente no último nível do evento, e quem sabe dar alguns fragmentos SR ou R de recompensa também, ao invés de só pacote do legado. Eu pelo menos não iria reclamar. Feito isso, vamos aos três decks emprestados. Eles deveriam ser minimamente competitivos, usando Hand Traps e Staples, cartas que realmente te fazem ganhar o jogo, como a Ash, Blossom e o Maxi. Três sugestões de deck que eu deixo aqui são o Cyber X, o Drago Unidade e o Asa Negra. Esses três decks seriam muito bons para jogadores iniciantes, ao mesmo tempo que também seriam bem competitivos nesse evento. Se estiverem bem montados, dá para competir tranquilamente. Feito isso, o ponto mais importante seria a distribuição das medalhas. Acredito que a Konami poderia manter 500 medalhas por vitória e 50 medalhas por derrota. Porém, se ela quiser ser um pouco mais rígida dessa vez, eu não me importaria deles reduzirem para 25 medalhas por derrota. Mas o fator novidade que eu gostaria de acrescentar seria as ações dentro do jogo gerarem medalhas extras ao final das partidas. Exemplo, o jogador fez uma invocação 5 durante a partida. Em caso de vitória, o jogador receberia 500 medalhas, mas 100 medalhas extras pelo feito. E a mesma coisa funcionaria também para os jogadores que perdessem. Caso tenham feito uma invocação sincro na partida, ganhariam 50 medalhas, mas 100 medalhas extras por terem invocado o monstro sincro. Eu acredito que assim estimularia os jogadores a realmente montarem decks focados em sincro, pois mesmo perdendo, conseguiriam ganhar uma boa quantidade de medalhas, desde que jogassem com o deck temático do evento. Falando em decks para o evento, vou dar aqui algumas sugestões de decks que, na minha opinião, podem se dar bem nesse possível festival sincro. O primeiro deles é o Adam Ancipador. Os melhores monstros do deck principal são reguladores do tipo rocha, que se invocam facilmente da mão. Cada um deles pode escavar 5 cartas do deck e invocar um monstro do tipo rocha de nível 4 ou menos, não regulador, que tenha sido escavado. Ainda existem os cristais, que não são reguladores, sendo de atributo água o melhor deles, já que habilita o efeito do sincro do arquétipo, o Drajite, podendo negar magias e armadilhas, além de destruir a carta. Outro deck interessante também é o Shiranui, um deck focado em monstros do tipo zumbi, que ativam certos efeitos quando são banidos, como por exemplo o Mestre Espiritual, que quando é banido, permite destruir uma carta virada para cima no campo do oponente. Além disso, o deck consegue fazer invocação sincro direta do cemitério, prestas ao efeito do Espada Espectral, que permite banir ele junto com outro material para invocar especialmente o monstro sincro zumbi direto do seu extra deck. Para iniciar os combos, temos à disposição o Shiranui Solitário, agilizando o deck a trazer sincros poderosos como o Shogun Saga, que consegue ganhar pontos de ataque banindo o monstro zumbi do seu cemitério, e o Sol Saga, que destrói cartas no campo do oponente. O melhor de tudo é que o deck é barato, você consegue boa parte das cartas no modo solo do jogo. E já que não temos ainda o deck Espada Alma no Master Duo, uma opção da hora seria os Yankees Ring, que são monstros do tipo Army, que invocam outros monstros do arquétipo caso sejam destruídos no campo e enviados ao cemitério. O deck conta com monstros sinclus com ótimos efeitos, como o Baixa, que entra em campo embaralhando cartas do campo direto no deck, e ainda temos o Daylonga 3 do Master Duo, o que nos possibilita chegar mais fácil na Armadilha Counter, 9 Pilares, que nega magias, armadilhas e efeitos de monstros, ainda embaralhando a carta negada no deck. Bom, eu ainda iria sugerir o deck 6 Samurais, mas ele acabou se tornando um deck mais multi-invocações do que Syncro propriamente dito. Mas não deixa de ser uma boa escolha também. O Xien consegue ter um ótimo controle de campo, negando magias e armadilhas todo turno. E com uma ajudinha dos Natúria, o deck fica pronto para você jogar. Bom, galera, o que vocês acham? A Konami vai ser mais esperta nesse evento Syncro? Quais outros decks vocês acham que podem se dar bem nesse evento? Digam aí nos comentários. Se ainda não deixou, deixa o seu like para dar aquela força, e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E muito obrigado aos membros do canal, ZK, Christopher Brondani, SalveSalveGT, Wando, Cesar Freitas, Maciel Mikaon, Ulisses Vieira, Jeboidit Smoking, Bruno Soares, Matheus Felipe, Gabriel Petri, Luiz Alves e Luquenberg Oliveira. Lembrando que os membros do canal concorrem a sorteios todo mês, então seja membro aí para ajudar a gente. Me ajuda aí, né? Mas então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... Fui! Fui!